E aí galera, eu sou o Macerda, hoje eu vou contar pra vocês a história desse carinha aqui. Vocês sabem que eu sou apaixonado por carro antigo, se você tem um carro que você quer saber mais, curte, comenta, compartilha. Ou se você tem alguma história com esse carro, comenta aí também pra gente contar no canal. Esse carro é o Fiat 147, esse carro foi por muito tempo o queridinho do Brasil. Quer saber mais sobre ele? Vou contar pra você agora. Ele foi a inauguração da marca Fiat no Brasil, baseado no Fiat 127 italiano, só que com um motor melhorado. Lá o 127 tinha um motor muito fraquinho de 40 cavalos e ele já veio com um motor 1.050 Fiasa de 55 cavalos. Não é só isso que esse motor tinha de qualidade, esse motor fazia de 15 a 18 km por litro de combustível. É isso mesmo que vocês ouviram, de 15 a 18 km por litro de combustível. O seu peso de 796 kg na primeira versão ajudava muito a fazer esse consumo de combustível. A intenção da Fiat com esse carro era concorrer com o Fusca, que era bem mais pesado, bebia bem mais e tinha um motor mais fraco. Mas o carrinho chegou abalando corações. Não desbancou só o Fusca, mas desbancou carros como Passat, Chevette, Dodge Polar. Durante o seu caminho desbancou carros como Brasília e já conquistou o coração dos brasileiros da sua época. Ele chegou primeiramente com o modelo hatchback, que todo mundo conhece, ficou famoso nos corações de muitos entusiastas. Mas durante a sua trajetória ele teve várias variações. O 147 Pickup, que era conhecido como City em vários lugares do Brasil. Teve o Fiat Hoje, o Fiat Fiorino, o Hoje era um sedãzinho, que veio para concorrer com os outros sedãs. A Fiat Fiorino e a Elba, que é uma perua, uma versão perua do Fiat 147. No fim da sua trajetória, finalizamos em 1986 com o modelo Spasio. Deixando muita gente carente, muitos fãs da marca. Mas nesse ano, infelizmente, o nosso queridinho foi substituído pelo Fiat Uno. Se você quer saber mais sobre carros antigos, sobre clássicos, você encontra nesse canal. Mas eu preciso da sua ajuda. Curte, comente, comenta, me segue, compartilha. Fala para os amigos do canal. Se você tem um amante de Fiat 147, manda esse vídeo para ele e acompanhe a gente aí. Muito obrigado!